Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal e hoje eu tô aqui no Camping do Tião, ainda em Gijoca e vou mostrar pra vocês esse motorhome num caminhão baú, diferentão né? A gente mostrou um Onix esses dias e agora a gente vai mostrar uma casinha que foi construída dentro do caminhão baú o que prova que querer é poder, se quer viajar é só querer e montar sua casinha no veículo que você tem que você acha melhor pra você e cair aí na estrada. Roda a vinheta! E olha só gente, que lindo esse caminhãozinho baú Volkswagen. Bom, parte técnica não é comigo, então vou falar aqui com os proprietários o Humberto e a Fátima que são do Paraná, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo em ordem. Então agora vocês vão contar um pouquinho pra mim a história desse motorhome no caminhão baú, que não é muito fácil a gente encontrar né? É raro, mas a gente encontra. É como eu te disse, cada um anda com as pontas pernas. Exatamente, eu até tava, o nosso objetivo no canal é mostrar isso mesmo, a gente mostrou esses dias uma viajante de Onix ela viaja no carrinho dela e assim, desde os motorhomes maiores a gente sabe que existe, mas o objetivo, a prioridade é viajar e não ter um carro elegante né? Tem que ser confortável, seguro. O importante é ser feliz. Exatamente. E me contem como surgiu, acho que a primeira coisa, como surgiu essa ideia de vocês viajarem pegar a estrada de motorhome? Te dou uma palavra. Eu sempre viajei, desde adolescente e aguardando a aposentadoria a gente ia viajar. E apareceu a oportunidade de comprar esse caminhão e fazer o motorhome. E quem que construiu ele pra vocês? Nós construímos as cinco mãos. Nós dois e três amigos. Ah, legal. O Valdir, o Cleito e o Ademir. E o projeto, vocês se basearam em algum outro? O projeto foi da cabeça, que fomos fazendo. Não tinha nem noção. A gente foi assistindo o vídeo no YouTube e criamos o nosso. Foi fazendo conforme a sua necessidade né? Exato. Conforme o nosso planejamento. Geralmente a gente tira o que não vai usar, inclui o que vai usar, né? A partir da nossa necessidade e aí sai a casinha. Sim. Isso aí. E vocês já viajaram por quais lugares do Brasil? Ó, nossa. Vinte estradas a gente já passou. Vinte? Praticamente quase todos. A região norte a gente não fez ainda. É um pouco mais difícil a norte, né? É. Tem mais rio do que estrada, né? Sim. Aí complica. Isso não é impossível também. Não, sim. Aí a gente tem que ter um planejamento um pouco diferente, né? E me conta pra mim um pouco a parte técnica, assim, como que é a questão elétrica, porque é um... Enquanto vocês são autossuficientes em energia elétrica, também em água. Temos duas placas de 440, dois controladores e duas... E tínhamos duas, mas agora temos três baterias de 220 automotivos. Nunca ficamos sem energia. Quer dizer, eu tenho ligado no alternador, se eu precisar carregar a bateria, nunca precisamos. E o nublado carrega. Carrega, né? Aqui na sombra carrega, atende a nossa necessidade. Vocês ficam, a maioria da parte, em camping ou na rua, em um wide camping, né? Os dois. Os dois. Os dois. Ficamos no 0800 e ficamos em camping também. Não tem medo de dormir na rua? Não, de jeito nenhum. É tão gostoso. A gente também não tem, não. É bom. E a questão de água? 550 litros. Nossa, dura quanto tempo pra vocês? Já ficamos 14 dias lá em Porto de Galinhas. É, lá é difícil pegar água, né? Tem que ir lá na estradinha indo pra Maracaípe. É. É um pouquinho longe. Olha, mas vocês são econômicos, né? Eu creio que são, porque 14 dias, 500 litros em casa, a gente acaba gastando muito mais. Tá, é o seguinte. Nós temos uma coisa ali que nos ajuda muito. A caixa d'água tá embaixo da cama. E em cima, no banheiro, eu fiz uma caixinha de 40 litros. E a água desce por gravidade na pia e no banheiro. Com isso, ela desce sem pressão. Descendo sem pressão, não há desperdício, né? Economiza. É mais ou menos quando a gente coloca aquele chuveirinho na torneira, né? Pra não vir com tanta pressão. Isso. Mais ou menos isso. Porque a bombinha joga muita água fora, né? Então, eu fiz por causa disso. Pra descer com pouca pressão. E na pia da cozinha, vocês têm pedal? Ou aí é a bombinha? A bombinha joga na caixinha em cima. Também joga? Sim. Na pia da cozinha, eu quero dizer. Não é. Também? Sim. Só que a nossa torneira estragou, daí a gente adaptou o chuveirinho. Certo. Aí economiza um pouco também, né? Bastante. Muita curiosidade que as pessoas têm com relação a quem viaja o motorhome. É questão do banheiro. Gente, vocês vão ver o banheiro deles ali. É maior que a nossa Kombi. É muito confortável. Nós temos um banheiro normal. Um vaso sanitário normal que as pessoas têm em casa. E agora, gente, a pergunta indiscreta, que não quer calar, que é a curiosidade maior de todo mundo, né? Quanto vocês gastaram pra fazer esse motorhome? Fora o caminhão, tudo R$36,00. E vocês usaram? A solar, a geladeira duplex 12 volts. Baterias. As baterias, as três baterias. Tudo. Móveis, tudo, tudo. Tudo custou R$36,00. Geral. E vocês usaram algumas coisas que vocês já tinham? Comprou tudo? A madeira pra fazer tudo? Compramos tudo. E aí usaram que tipo de madeira? Pinos? Pinos, que é mais leve. Pelo que eu tô vendo ali. Não foi o... Alguns usam compensado naval, né? Pinos e fibra de vidro em laminar. Pro banheiro. Pro banheiro, couro. A parte branca é tudo fibra de vidro. É uma lâmina dos dois milímetros. Você forrou ela térmicamente? Tá forrado térmico? Com espuma expansiva. 300 tubos. Caramba! 300! 300 tubos. E o piso vocês colocaram o laminado em cima da madeira. O laminado é muito bom, né? Leve, não é tão caro, né? Eu gosto também do laminado. Ah, uma dúvida. A geladeira, porque o nosso frigobar a gente trocou. Precisou trocar o motor. Vocês já compraram uma geladeira 12 volts daquele tamanho? Compramos geladeira nova 12 volts. É um pouco caro. Não, eu acho que eu paguei, se eu não estiver enganado, R$3.000. É o preço do 12 volts, né? Que se você for comprar um frigobar também, o 12 volts já é... Já faz uns 3, 4 anos. É, lembrando, foi antes da pandemia isso daí, né? Os preços inflaram bem. A gente tá passando, tem energia, né? Isso. É, porque... E você não precisa... E não tem problema com ela, né? Porque eu já vi gente viajando com geladeira 110, que aí tem que ficar sempre agarrado na tomada, né? Sim. Sem contar que no Nordeste é 220, né? Tem isso também. Tem que trazer conversor, que fala? Não, é. Inversor. Inversor, né? Que eles... Tem que trazer a parte. E o climatizador também vocês têm? Não passa o calor? Não passa o calor. E outra, a gente deixa as janelas abertas à noite, né? Nem precisa, dependendo, né? Tem dias que a gente não usa climatizador. Dias que tá muito quente, que não tem vento, a gente liga. Se não, tem necessidade e não. E ele supre bem o tamanho? Porque o espaço é grande, né? Ele supre. A gente usa pra dormir só. Só pra dormir, né? É, eu também. Porque eu acho que eu penso isso. Você vai ficar ali preso só por causa do climatizador. Você não vive, né? Você vem pro Nordeste, quer ficar no frio, vai dormir, o que é mais confortável. A gente leva da praia, geralmente venta, né? Ah, é um mega ar-condicionado, né? É um super ar-condicionado. Muito bom. E agora, a gente quer saber, que você me disse que pesquisou pra uma empresa montar pra vocês nesse baú mesmo. Só a casa, quanto ficaria? Duzentos e cinquenta mil e o mais barato, explicando o que eu queria, a pessoa falou, o mínimo, o mínimo cento e oitenta mil. Então, cento e oitenta mil, um projeto simples. Simples. Duzentos e cinquenta... O mais top. Isso. Não, sem luxo. Sem luxo. Eu queria sem luxo. Sem aquecer, sem secador de toalha, sem essas coisas. Sem luxo. Gente, vocês tem noção que cento e oitenta mil é o valor de uma casa e eles queriam cento e oitenta mil. Não tô desmerecendo o trabalho, claro, é o trabalho deles, fica muito bem feito, fica lindo. Mas, assim, pra montar dentro do baú o motorhome que eles construíram por trinta e cinco mil, claro, usando os materiais alternativos e... Mas, assim, enfim, gente, eles já estão viajando, né? Mas tem outro, hein? O quê? Se eu tivesse gastado duzentos e cinquenta mil pra fazer, eu não teria coragem de andar setecentos quilômetros na Transamazônica, estrada de chão, né? Vocês acham que a gente é doido por morar numa Kombi? Olha aqui, ó. É, a gente fez a Transamazônica, não foi fácil, né? Muito buraco, quebramos o pé da máquina. De lavar roupa. A máquina de lavar roupa, caiu a caixinha acoplável em cima do vaso, quebrou. A tampa da caixinha acoplada caiu em cima da tampa do vaso e quebrou o plástico. E dentro da cabine, vocês não ouviram nada, esse estrago. A hora que entrou... Não se preocuparam, eu nem tenho. Essa é a vantagem de não ter... É, você não fica preocupado com a casa, só vê o estrago a hora que para, né? Não, mas tá de boa. É, faz parte. Se você não quer... Não adianta, gente. Se não quer correr riscos, nem levante da cama, né? Vocês são muito aventureiros. A gente não tá com coragem de fazer a Transamazônica, não. É sofrido, mas é divertido. É. Ó, você tá me animando, hein? Quem sabe. Eu já vi várias pessoas que fizeram. Quem sabe a gente não faz... Ah, vou mostrar pra vocês outro detalhe. Eles levam uma moto. E eu vou contar pra vocês por quê. Porque o caminhão, né? Um veículo um pouco maior, fica mais difícil ficar transitando em qualquer... É dentro das cidades, geralmente, né? As ruas são estreitas, às vezes não pode entrar, bate a parte de cima. Então, olha que maravilha. Eles estão aqui no camping, precisou ir lá pra vilinha, pro centro, pega a motinho e vai. Isso vale muito a pena, né? Bastante. Compensa. A gente tem... A gente tá passando. A gente tem bicicleta agora, a gente vê que... Precisou comprar um pão, pega a moto e vai. Vai rapidinho. Precisa mexer na casa. Aqui o Tião amarra o pão ali, né? Aqui o Tião, ele... Aqui é de boa. O padeiro chega bem cedinho, antes da gente dormir. A gente tá dormindo, o pão já tá aí. E a gente costuma falar também, Fátima, assim, a gente não é hipócrita. É claro que a gente acha que esses motorhomes mais top de linha, é claro que são lindos. Você queria um? Queria. Eu queria se alguém me desse de presente. Aí eu vendia, comprava cinco e come. Aí tudo bem, é uma brincadeira. Eu com a minha aposentadoria, nunca vou ter um desse. É, é o que você falou, andar com as pernas. A gente não precisa... Cada um tem a sua realidade, legal. E o importante é que, assim, pensa bem, 180 mil pra fazer o básico. Por 180 mil, quantos quilômetros vocês não andam? Verdade. Quanta comida boa, diferente, vocês não comem? Quanto chocolate que não pode comer? Olha lá, eu penso a mesma coisa. A casa é pra dormir. Exato. Tem que ser limpo e confortável. Assim, o básico, o mínimo do conforto, que é uma cama, ter água. Acho que pra mim o conforto, o banheiro é indispensável. Seja o vaso que vocês têm, seja o porta-pote, eu acho que é indispensável. E o resto, a gente vai levando em vida. O resto é resto. Se não fosse isso, você tava lá na sua casa agora, né? Aí, a aposentadoria chega, vai ficar jogando dominó na praça? Só que não, né? Nossa, assistindo televisão, né? Assistindo televisão, que não agrega nada, né? Isso aí. E aqui a gente conhece pessoas, tá lotado aqui de montar. Então, agora vamos mostrar lá dentro? É tudo que vocês falaram aí, a parte técnica, eu quero mostrar pro pessoal. Então tá, você é Humberto? Eu. Bora, patrão. Tranquilo, eu vou ver, mas você vai explicar. Sobrou pra você, Humberto. Eu. Caixa d'água é normal. Meu Deus, é caixa d'água de casa. É. Imensa. Dá até pra criar peixe aí dentro, gente. Pois é. 500 e? 550 litros. 550 litros, como eles falaram, ó, fica debaixo da cama. Então, eles super otimizaram o espaço. Nem parece que tem caixa d'água. E até aqui tem a cama de qualquer jeito, né? Sim. Aqui tá o... As baterias, ó. O aquecedor de ambiente é diesel. Três baterias. Lá tem o inversor que a gente só liga quando for usar máquinas de lavar roupa. Que ela não é 12 volts, no caso? Não, é 200 litros. 200 litros. Esse aquecedor sai aqui o calorzinho? Isso. E usou muito? Já usou bastante? Não. Pouco. Só pra não ficar parado. Entendi. Isso aqui é o inversor só pra televisão. Que também não é 12 volts, né? O carregador de celular. É. A televisão eu comprei 12 volts, mas ela veio 19, então eu preciso isso daí. Precisou. Dois controlador. Que nos atente. Tem que ser dois por conta da quantidade de bateria, é isso? Eu pus dois com medo de um falhar e eu tenho outro, né? Ah, precavido. Sim. Isso aí. O que mais? Aqui é o guarda-roupa, mas aí não é parte técnica. Também é de pinos, né? Sim. Olha, gente. Que legal. Fez tudo. Olha o professor Google, santo Google, né? E vamos ver o banheiro. Eu tô curiosa pra ver essa questão da água do banheiro que você falou que a caixa é em cima. Você consegue entrar aí? Aqui eu fiz uma caixinha de 44 litros, se não me engano. Caninho de PVC é isso? Isso. Olha lá, gente. Uma desce por gravidade. Aquecedor de passagem. Máquina de lavar roupa. Desculpa. Aquele cano ali atrás, marronzinho, tá ligado lá na sua... Aqui tá ligado nessa cana aqui do... No vaso e na pia da cozinha. E tudo tá ligado lá naquela caixa que fica aqui. Isso. Certo. Ali tem a bombinha que joga água aqui. Hum, aí quando ela fica cheia, você usa, ela vai descer lentamente e depois ela enche de novo devagar. Eu ligo aqui. Os barulhos do motor rolo. Vai estar fervendo água. Legal. E o que que é aquilo aí? Quer desligar? Aquecedor de passagem. O que que é aquecedor de passagem? Desculpa, minha ignorância. Aquecedor de água. Ah, tá. Ah, pra água do chuveiro. Isso. Não tem chuveiro elétrico, né? Aquecedor de passagem essa água aqui. Uhum. Eu penso em puxar e aí eu falei, eu não vou lavar a louça com água fria, né? Ah, ninguém merece, né? É. Apesar de você ser do sul, tá acostumado com o frio, né? É um frio diferente lá, né? É. E a máquina, são duas? Máquina de lavar roupa. Aqui lava e aqui centrifuga. Mas que chique. É tipo um tancão, né? É, eu... Eu nunca vi dessa máquina, é muito interessante. Ali embaixo quebrou o pé na transamazônica, mas... Arrumamos. Arrumou. E o vaso, né? O famoso vazão, hein, gente? Nada de porta-pote. É comum. É um vaso comum. Sim. Perfeito. Perfeito. Aqui você é o Catex? Não. Aqui é fibra. Isso é fibra, tá vendo? Deve ter uns dois milímetros a espessura dela. Tem fibra aqui, o banheiro e ali eu vou ter fibra. Você usou pra revestir. Isso. Perfeito. Agora vamos mostrar a cozinha. Fogão de quatro bocas. Que já vem na pia? Essa pia você compra assim. Legal. Lá no sul é comum achar essa pia. Na internet está mil reais, mais ou menos. Aproximadamente uma pia dessa com fogão de quatro bocas. Acho que eu já vi disso nos Estados Unidos. Às vezes aqueles filmes, né? Que tem a cuba e um fogãozinho do lado junto. Não, mas aqui é fácil achar na internet. Ah, interessante. Lá você compra em loja, tipo... Magazine Luiza, essas lojas físicas lá no sul é fácil achar. Interessante. Gás P13, normal? Sim. Vai aqui do ladinho? Essa geladeira eu comprei nova 12 volts da Junkis. Comprou pela internet ou foi em loja mesmo? Eu peguei o telefone deles e eles fazem 12 volts. Esse é o fabricante. Isso. Essa é a Junkis, ali em Santa Catarina. Duplex, para não precisar ficar descongelando, né? Que é perfeito. E eles pregaram em casa. Eu paguei, eu acho que 3,5, né? 3, 3,5. Não é cara não. Não é muito mais cara que a geladeira comum. E é o investimento para você não ter preocupação na viagem, né? É, eu queria morar na... Morar, é uma maneira de dizer, né? É, você mora por temporadas, né? Sim. Eu fico 6 meses fora de casa e a geladeira grande era... Essencial. Eu queria. O mínimo do conforto, né? Sim. É o que você escolheu. É o que a gente fala, são escolhas. Você escolheu ter a geladeira grande. E dessas caixas aqui, atrás da cama, atrás da caixa d'água, tem espaço para 8 caixas dessas. Que seria o seu quintal. É. Ferramenta. Ferramenta, coisas que não uso o tempo todo, né? Fica lá. E os armários também, tudo. Esse aqui, essa madeira foi reaproveitada? Esse daí veio junto com o baú. E daí eu não tirei. Ah, quando você comprou, veio algumas coisas que você pode reaproveitar. Isso aí, só que eu aproveitei. Do baú foi só isso, né? A janela eu botei, essa porta eu botei. Aí cortou, né? Teve que cortar. Mandei cortar, né? A grade é uma proteção para você poder dormir de janela aberta, né? Até mesmo para entrar bicho, né? Entra gambá, entra as coisas. A mesinha, que é a famosa de net. Só que não. Só que não, né? É, você dobra, ela é dobrável, né? Ela dá para baixo. Dobra para baixo. Tá colado? Não, porque ela é baixa assim. Aqui eu abaixo ela. Ah, legal. Aí quando anda, você abaixa ou não? Sim. Para não ficar trepidando, né? Isso. Quando a gente viaja, eu abaixo ela. E aqui o chão você usou o do laminado, né? Que a gente falou. Que é só colar, né? Só por cima. É muito fácil. Estragou, é só trocar. Sombra do ademir. E olha o espaço que tem aqui, gente. No salão. E vocês optaram por ter sala. Eu acho interessante. Porque usando fora... Não, se eu tiver menos divisão é melhor. Isso. E se precisar, senta aí, né? Tem o baú que serve de banco. Geralmente, quando a gente monta o motorhome, a gente tenta usar uma coisa para duas funções, né? Sim. É uma... Otimiza muito espaço. E otimiza também as coisas que a gente tem, né? Para não ficar levando coisa em excesso. E é isso, gente. Olha que maravilha. Dá para viajar? Dá para viajar o mundo, né? Dá para viajar o mundo. Simplesmente amei. Parabéns. Amei. Então, agora a Fátima vai mostrar para onde vai a água da pia, né, Fátima? Aqui. Nesse gacha aqui, em 45 litros. E a gente... A água da pia descarta. É mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Para descartar. Não tem cheiro. Não, não, não. Geralmente, eles só usam detergente mesmo, né? O sabão. Detergente. E olha lá. E aí, descarta. Igual, mais ou menos, a da Kombi, gente. É o mesmo esquema. Só muda o tamanho e o formato. E aqui, eles têm um suportezinho para moto que eles mandaram fazer. Isso. Aqui, a gente leva a moto. Uhum. A gente coloca a capa. Certo. Para proteger, né? Sim. E a gente leva a moto. E ela também fica trancada quando vocês estão em lugar que... Na rua, por exemplo, né? Sim, sim, sim. A gente deixa aqui. Quando a gente para para ficar dias, aí a gente tira a moto para poder se deslocar, né? Perfeito. Mas, caso contrário, fica aqui. E lembrando, gente, não é tão simples. Dá um trabalhinho. Tem que ter uma placa na carretinha, né? Tem que ter a placa do carro normal. Ela vai aumentar o seu carro em alguns centímetros, né? O que vai dificultar um pouco a locomoção. Vão para a passagem, nas lombadas, coisas assim. Só que o que a moto proporciona... Ajuda muito. Ajuda, paga todo esse transtorninho. E aqui, gente, é a caixa dos detritos, né? Que sai do vaso sanitário. A forma de descarte é por esse cano. Aí coloca a mangueira. E vocês descartam... Costumam descartar onde? Em lugares apropriados. Geralmente em camping, né? Isso, onde tem os canos, né? Os canos que descartam. Para descarte. É, a gente já chegou a ficar em camping e o porta-pote também era direto no cano. E são os impostos também que tem, né? Os lugares adequados para isso. Para fazer esse descarte. Então é tudo muito bem... Arrumadinho aqui, ó. E é isso, minha gente. Nossa! Cabe bastante. Quanto tempo você demora para descartar? Ai, 13, 14 dias. Então pode rodar tranquilo, né? Roda tranquilo. Aí vocês vão só contando, mais ou menos, quando vê que deu uns 13, 10, 13 dias, já começa... A gente vai procurando um lugar adequado. Para fazer o descarte. Legal! Então é isso, gente. A gente conheceu a casinha aqui do Humberto e da Fátima. Eles são de Santa Helena, lá do Paraná. E estou conhecendo o Brasilzão nesse mega ultra motorhome. Feito pelas próprias mãos. É um prazer fazer essa entrevista com vocês. Ah, obrigada. O prazer foi nosso. Espero que tenha muitos cliques aqui, que vocês gostem. Ah, eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição, se vocês quiserem acompanhar. Isso. Sejam bem-vindos. Obrigada, casal. Fica com Deus. Obrigada. Boa viagem. 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 Música Música